Gente querida, a carne só é fraca quando o caráter não é forte. Porque se você tem um caráter pessoal forte, alicerçado em valores, virtudes, com certeza há o domínio da sua fraqueza da carne e você consegue dominar também os seus próprios vícios. Caso contrário, quando você tem um caráter fragilizado pelos seus defeitos e pelos seus vícios, com certeza a fraqueza vai ser a estampa da tua personalidade. Tenha um caráter forte, tenha um caráter saudável, tenha um caráter de princípios e valores que são fundamentais para que a sua vida seja um anúncio e um testemunho de um bem maior. Deus abençoe você e abençoe também a sua família e o seu trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.